Vamos ver o menu aqui, olha, olha isso, ai meu Deus, quase meu pau cai de novo Aqui é um lugar assim, cheio de livrarias, entendeu? Ai, nossa, e passar do lado desse restaurante, nossa meu, cheirinho, cheirinho de, olha, nossa senhora Carioca com a barriga nas costas, né, o cara do ramen jogou o carioca pro escanteio, né, ler livro no frio é complicado, né, então Fala Bruno Poli, segurança da padaria, claro, pô, aqui é um lugar de família mesmo Segurança no Japão é muito qualificado, você sabe até falar japonês Aqui é o lugar que eu e o Rafa, não tem como esquecer desse lugar, né, a tia botou a gente pra correr aqui Ó, tá cheio, ui, cadê ela? Ah, não, não, não é ela que tá ali não, aqui ó É um tio que tá aqui, acho que aquela tia dançou, hein Acho que esse tiozinho aqui tava disfarçando, acho que ele queria, né Música de futebol, amor Muito bem Muito bem Olha, o saquezão tudo virado já de como, já de cabeça pra baixo, né Vamos ver o menu aqui, olha, olha, ai meu Deus, quase meu pau cai de novo Tem que segurar meu pau com força agora, peraí Agora ele tá seguro Ai meu Deus, eu nesse frio, a mão congelando Ai meu Deus, é ver isso aqui e depois chegar em casa e comer um pão com manteiga, né Nossa, meu, nossa senhora Ai, ai, cadê o índio pra... pra pagar aqui pro Carica aqui Pode entrar lá, Carica, por mim acorda Eu penso aquele sem teto, cara, que fica... fica olhando as comidas Só fica na vontade, né